Olha, você acha que homem não é vaidoso? É vaidoso sim, quer estar sempre elegante, sempre bem vestido E o mais importante, você tem uma loja que tem tradição Mais de 80 anos Colombo Moda Masculina Então você vai ter variedade, você tem um super caimento Você tem acabamento de primeira E tudo isso não custa caro aqui na Colombo, gente Porque realmente vale a pena Tem gente que fala assim Não, pra ter qualidade tem que ser muito caro A Colombo não é assim não Você vai estar sempre bem vestido Ó, você trabalha o dia a dia com terno Tem um pacote econômico, é um pacote super econômico Você escolhe um terno Pode ser perolim, tropical, gabardine Você escolhe meia, várias cores aqui na Colombo você vai encontrar Você vai levar também cueca Gravata de seda, você escolhe a gravata que você quer levar no pacote econômico Camisa tem várias cores pra você Mas carteira de couro, cinto de couro e sapato de couro em vários modelos e várias cores Todo esse pacote que eu te passei Apenas 5 pagamentos de R$39,95 Então se aproveita mesmo com essa qualidade você tá economizando E como eu te falei, pra você tá sempre bem vestido não precisa gastar uma fortuna A Colombo é assim No inverno, ó, olha só que jaqueta gostosa Super confortável, forrada, bonita Tem várias cores pra você Essa jaqueta de couro 5 pagamentos de R$24,95 Bom, até agora eu não entendo como é que eles conseguem ter essa qualidade Um atendimento de primeira com um preço, gente Que você tem que aproveitar mesmo Você quer outro pacote que você tem que aproveitar? Ó, camisa flanela Tem várias cores Tem também colete de cachimira acrílico Tem calça jeans em várias lavagens Você tem que aproveitar, ó, calça aqui tropical Tem várias cores pra você Colete de couro Também você encontra variedade Ó, calça jeans que eu tava te falando Várias lavagens Porque se você usa todo dia calça jeans Realmente vale a pena Tudo que você tá vendo aqui Apenas 2 pagamentos de R$9,95 Onde você vai encontrar esse preço? Não encontra Acima de R$200 você pode pagar em 5 vezes sem juros Aceita todos os cartões de créditos Mais de 80 anos E em vários pontos de São Paulo Nos melhores pontos de São Paulo Você encontra uma loja Colombo Tem na Praça Patriarca 56 Tem na Galeria Nova Barão, loja 25 No Centro Empresarial, no Bloco F Shopping Ibirapuera Center Norte Butantan West Plaza No Poli Guarulhos Tem uma loja Colombo Tem também no Eldorado Penha Paulista SP Market Plaza Sul Marketplace Continental Metrópole, lá em São Bernardo E loja Nova, Anoricanduva Uma loja Colombo Aqui na Anoricanduva Vai estar aberta domingo Também no Centro e Norte SP Market Marketplace Plaza Sul E Eldorado Essa qualidade Mais de 80 anos de tradição E um ótimo atendimento Só na Colombo Aproveite e ligue agora 216-8974